Olá amigos paz e alegria em todos os corações hoje nós vamos contar a história da música silenciar de nossa autoria o silêncio é uma prece essa frase está estampada na maioria dos centros espíritas que nós conhecemos e eu sempre indaguei interiormente o que significa aquele silêncio que eles pedem para a gente ali o que significa aquilo que alguém bolou para colocar ali seria apenas para nós ficarmos quietos o tempo todo dentro do centro não falar não cantar nem tocar uma música não fazer comentários e determinados assuntos e nem questionar alguma oratória que esteja sendo feita ali alguma aula que esteja sendo dada mas felizmente depois de muito tempo depois de pensar muito refletir sobre o verdadeiro sentido dessa frase eu cheguei à minha própria conclusão conclusão essa que o silêncio significa muito e deve ser utilizado de formas diferentes dependendo da ocasião portanto se eu quero exercitar a humildade que é algo que é importante para todos nós essa virtude eu preciso silenciar sobre a minha própria pessoa porque só assim eu seria uma pessoa humilde se a caridade por exemplo é uma meta para eu me tornar um homem de bem uma mulher de bem eu preciso silenciar ante as falhas do próximo não tem que olhar para isso é ser resignado é conseguir silenciar diante da dor então diante da dor nós temos que ser resignados entretanto eu não posso fraquejar por exemplo diante do sofrimento de um irmão e nem diante de uma injustiça então eu tenho que falar se eu quero demonstrar delicadeza eu devo ficar em silêncio quando outro estiver com a palavra só que eu também não posso deixar de falar quando um irmão quando necessitado estiver precisando de uma palavra amiga eu tenho que falar olha que interessante silenciar para não besbilhotar e nem falar da vida alheia é uma verdadeira penitência é muito difícil nós ficarmos sem olhar para os outros nós praticarmos a indulgência então temos que silenciar e não falar isso é uma penitência não falar dos outros não besbilhotar o amor que nós falamos tanto que está na natureza o amor está na natureza em forma de energia portanto eu devo silenciar para poder captar esse amor e existem também muitos mistérios na natureza que nós eu todos muitos não conseguiram entender então o que eu devo fazer devo silenciar porque isso é demonstração de sabedoria pois bem então meus irmãos com esses pensamentos né sempre trabalhando refletindo que que significava o silenciar eu fui intuído a transformá-lo em música e deles nasceram essa música a música silenciar que eu vou cantar para vocês agora silenciar se na falha do próximo é caridade silenciar quando se está sofrendo é heroísmo e resignação mas se calar no O sofrimento alheio é covardia diante do irmão. Silenciar diante da injustiça é demonstrar fraqueza. Mas se calar quando o outro está falando é delicadeza. Silenciar quando o irmão espera com a palavra é omissão. Silenciar diante dos tormentos é estar com Deus no coração. Silenciar pra não desbilhotar é penitência. Silenciar pra não falar demais é respeito e prudência. Silenciar pra captar o amor que está na natureza em forma de energia. Silenciar diante dos mistérios que não entendemos é sabedoria. Silenciar diante da injustiça é demonstrar fraqueza. Mas se calar quando o outro está falando é delicadeza. Silenciar quando o irmão espera com a palavra é omissão. Silenciar diante dos tormentos é estar com Deus no coração. Silenciar pra não desbilhotar é penitência. Silenciar 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 pra não falar demais é respeito e prudência. Silenciar pra captar o amor que está na natureza em forma de energia. Silenciar diante dos mistérios que não entendemos é sabedoria. Silenciar diante dos mistérios que não entendemos é sabedoria. Silenciar diante dos mistérios que não entendemos é sabedoria. Silenciar diante dos mistérios que não entendemos é sabedoria. Silenciar diante dos mistérios que não entendemos é sabedoria. Silenciar diante dos mistérios que não entendemos é sabedoria. Silenciar diante dos mistérios que não entendemos é sabedoria. Silenciar diante dos mistérios que não entendemos é sabedoria. Silenciar diante dos mistérios que não entendemos é sabedoria. Silenciar diante dos mistérios que não entendemos é sabedoria. Silenciar diante dos mistérios que não entendemos é sabedoria. Silenciar diante dos mistérios que não entendemos é sabedoria. Silenciar diante dos mistérios que não entendemos é sabedoria. ainda de ver essa minha música gravada pela querida amiga Célia Tomboli, que eu considero a maior cantora intérprete espírita do Brasil na minha opinião e ela gravou essa música junto com a outra cantora excelente, Magali Freitas no CD Transição as duas que são do Centro Espírita do Centro Espírita Alvorada Nova lá da cidade de São Vicente no estado de São Paulo pois bem o que a gente pode dizer é que o silêncio é muito mais do que aquilo que nós imaginamos e ele necessita ser colocado em prática em vários momentos de nossas existências vamos pensar nisso na importância do silêncio existe um ditado que diz que Deus nos deu uma boca e dois ouvidos se assim o fez é para nós ouvirmos mais e quando nós estamos em silêncio nós conseguimos captar as coisas com muito mais facilidade paz e alegria em todos os corações meus irmãos e até a próxima e aí e aí Legenda Adriana Zanotto